E além do relançamento do programa de aquisição de alimentos, o governo anunciou uma série de medidas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, assinou uma portaria que destina 18 milhões de reais ao controle e eliminação do câncer do colo do útero. Com essa medida, nós vamos lutar para combater o câncer do colo do útero, para proteger as mulheres, juntando a vacina de HPV, movimento de vacinação, gente, juntando o rastreamento do câncer do colo do útero e o cuidado. No segundo semestre, essa estratégia começará em todo o Brasil. Também foi assinado um acordo entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Recife para a retomada de obras de contenção de encostas e um protocolo de intenções entre o governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para ampliar o monitoramento das chuvas. Além disso, o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Universidade Federal de Pernambuco assinaram um acordo de cooperação técnica para capacitação da comunidade pesqueira artesanal do litoral do Estado. Obrigado. Obrigado.